Temos a mais uma técnica para o nosso semestre técnico edição Mixed Media. Esta é a décima terceira técnica, onde vamos utilizar mais uma vez os stencils. E para aplicação dos stencils, vamos usar sprays. Para esta técnica vamos utilizar os sprays. Já utilizamos de stressing, tinta acrílica e agora vamos para os sprays. E então vamos precisar de um stencil, como é habitual. Eu tenho aqui um que já cabe na minha página toda. E agora é que assim, isto não vai ficar perfeito. Porquê? Porque se a tinta acrílica, já tínhamos o risco dele ensupar debaixo do stencil, por ele ser líquido, então os sprays vão mesmo fazer isso. Eles vão ensupar debaixo do nosso stencil. Há aqueles stencils que têm um bocadinho de autocolante por baixo. Esses são ótimos para esta técnica, são ainda melhores para esta técnica. Mas não significa que nós não podemos usar os outros stencils normais. O meu não tenho. Este até é bastante fininho. Este é da estamparia. Eu vou experimentar com este. E assim, vamos para ver como é que isto sai. E é assim, a maneira como vocês vão querer aplicar o spray não é perto, ou seja, não é com esta distância. Vão querer aplicá-lo bastante longe. Ok? Eu estou aqui com a mão quase no telemóvel, ok? Estou cá em cima. E assim, é claro que ele vai, nós estamos cá em cima e ele vai espinchar assim. Ou seja, não temos aquela percepção de que só queremos este cantinho. Não. Esquecem isso porque desta distância nós não vamos conseguir isso. A não ser que vocês puxam o papel para cá e espincham só no cantinho. Ok? Não vale a pena espinchar muito. Ok? Deixamos-me só limpar. Porque eu não quero pintar o meu... A minha... A minha capa. E assim, vão aplicando depois mais cores. Tentei não mexer muito com o stencil. Tentei não mexer muito. Quando vocês veem que aplicou muito a tinta, vão limpar-o logo. Ok? Senão ele vai ter aquela tendência de ir para baixo do stencil. Ok? Com um rolo... Agora, aqui é outra cor. A ver... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Portanto, como estão a ver aqui, por ser um médium muito líquido, ele vai ensupar um bocadinho debaixo do nosso stencil e a imagem não vai ficar tão perfeita. Mas esse é o efeito que ele dá. Ok? Este azul está muito suavezinho. Ok? Esse é o efeito que ele está a dar. E é isso pintar com stencils. Portanto, este é o efeito que vai dar. O stencil, aplicando com sprays, como eu disse, o spray é muito líquido, ele vai ensupar debaixo do stencil. Por isso, quanto menos detalhe tiver o stencil, o melhor. Se for um stencil grande, com poucos detalhes, perfeito para os sprays. Porque ele já sabe, já sabemos que ele vai ensupar debaixo do stencil e vai estragar um bocadinho a imagem. Ok? Mas esse é o efeito que os sprays dão nos stencils e muito giro que eles ficam nas nossas páginas como fundo. Espero que gostaram e até à próxima técnica.